Hopetail é a minha ou criada por mim e que foi postado no Undertale Amino eu sempre falo animo porra então vejam lá e me sigam é bom a história de Hopetail é assim então a menina que ela se chama Hope ok vocês já sabem porque o sinal de Hopetail tá agora vocês já sabem que ela cai igual todo um ser humano toda criança de camisa listrada porque todos eles têm camisa listrada eu disse bom nessa U as coisas não são igual ao Undertale normal porque no começo você não encontra o Flower mas sim a Kara que é nessa U ela é menina e o Firsky também é menina mas eu tô confuso isso mesmo né e tem muitos chips também nessa U também tem outros AUS é tipo aparecem outras pessoas que se eu falar vai ser spoiler eu só vim fazer esse vídeo por causa que no próximo capítulo vai ser o final da primeira temporada E eu vou fazer a arte um speedpaint da arte que eu já comecei aí depois eu lembrei que eu faço o speedpaint aí eu é então espere aí pelo melhor eu vou fazer a arte um cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê